Boa tarde a todos e a todas. Um agradecimento especial aos que estão nos assistindo agora, que nos estão ouvindo na rádio e que nos assistem em casa agora e prestigiando esse evento tão importante da nossa profissão. Ao agradecer a Deus, em primeiro lugar e acima de todas as coisas, agradeço a presença de todos os colegas que estão aqui hoje, membros, profissionais, senadores, políticos e demais autoridades presentes nesse evento de hoje, para dizer o seguinte, que me coube a grata e honrosa missão de coordenar os trabalhos do Jubileu de Ouro da profissão. E espero estar representando bem a categoria e levando a importância e a valorização da administração para a sociedade e para os nossos profissionais que compõem a nossa classe. Estamos realizando bastante eventos, nós estamos com sessões solenes agendadas e acontecendo, eventos nacionais e internacionais, cartilhas, trabalho social, enfim, uma infinidade de acontecimentos durante todo esse ano para celebrar em grande estilo a nossa profissão. E eu acho que esse é o momento de fazer a convocação, quer dizer, eu sempre cunhei o termo de nação-administração. Nós somos o maior curso de nível superior do país, somos o número de profissionais em grande quantidade, mas precisamos mostrar essa força para a sociedade. E faço minhas palavras do senador Waldir Raup ao dizer aqui que o que a sociedade espera da gente de verdade não é nada complicado, nós tendemos a complicar as coisas. E o que eles esperam da gente é simples, é que as coisas funcionem. E na seara pública, e não é só na seara pública, na seara privada também, as coisas não estão funcionando, literalmente não funcionam. Nós estamos satisfeitos com os serviços públicos e estamos satisfeitos com os serviços privados. Alguém aqui, agora há pouco, antes de começar a sessão, falou da Sky, por exemplo, uma operadora de telefonia ou outra operadora de TV por assinatura, em que você precisa cancelar e demora meses para conseguir o cancelamento de serviços, um serviço que pagamos caro. A sociedade brasileira, por características próprias, aceita pagar caro. Nós não temos problemas em pagar, mas a gente quer o mínimo, é que as coisas funcionem. E para que as coisas funcionem, a gente precisa de algo básico. E se tem alguém na sociedade, e respeitamos todas as profissões existentes no mercado, mas se tem alguém que pode garantir nesse país que as coisas funcionem, são os profissionais de administração, administradores e tecnólogos. Viva o nosso dia, parabéns, vamos comemorar. Muito obrigado.